Música Aconteceu, aconteceu Grande revolução me aconteceu Eu não acreditava mas aconteceu Aleluia! Eu não sei explicar só sei que aconteceu Aconteceu, aconteceu Aconteceu, aconteceu O sobrenatural encontrei esse rão, o que era totalmente impossível. Aleluia, 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 aconteceu. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia Então profetizei, com ele de meu ordem E ouvi o reboliço, e ouvi o ruído, meu Deus, não corre Cada osso se jantava, já dá osso sem cachaça Deixando o vento soprava, tudo se organizava Foi aparecendo o vento, foi aparecendo a carro Deixando o vento soprava, tudo se organizava Porém faltava vida, mas que na vida lhe estava E ouvi o rei, não gratiza o Espírito, não gratiza pelo homem E diz ao Espírito, aqui o Senhor é chamado Vem dos quatro versos do Espírito, e assobra, sobre este quarto Vem dos quatro versos do Espírito, e os discípulos eram de pé Vem dos quatro versos do Espírito, e os discípulos eram de pé E levantou-se a mim Isso aqui não adianta, isso é casa perdida Tua história terminou Se o vale de ouço, os discípulos podem voltar ao fim A voz do profeta ainda pode levantar daí Porque é impossível, irmão Deus é Deus, recebe então Teu milagre hoje Esse é Deus que eu conheço Quem tem a vida a não ser Quem mais errou isso na terra Porque Deus mesmo não lutou Enquanto o pobre diz não fazer Isso aqui não adianta, isso é casa perdida Tua história terminou Se o vale de ouço, os discípulos podem voltar ao fim A voz do profeta ainda pode levantar daí Porque é impossível, irmão Deus é Deus, recebe então Teu milagre hoje Ele é Deus 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 Legenda Adriana Zanotto